O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou a denúncia de corrupção ativa contra o prefeito de Itaúna, Neider Moreira, do PSD, oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais em um caso envolvendo a eleição da mesa diretora para o Bienio 2019-2020. Segundo a denúncia, durante o primeiro mandato entre outubro e dezembro de 2018, Neider ofereceu vantagem indevida a alguns vereadores que em troca deveriam votar em um candidato à presidência da Câmara que tinha o apoio político do chefe do executivo de Itaúna. De acordo com as investigações, o prefeito teria prometido manter ou nomear pessoas indicadas pelos vereadores para cargos em comissão na prefeitura e outras entidades municipais. Há indícios de que ele tenha exonerado servidores ligados a vereadores que não seguiram suas orientações de voto. O Ministério Público aponta ainda que o prefeito Neider contou com a colaboração do então secretário municipal de infraestrutura, que é seu irmão, e também do chefe de gabinete da época, ambos denunciados por corrupção ativa. Conforme o procurador de justiça, Cristóvão Joaquim Ramos Filho, a interferência do prefeito na atividade do poder legislativo local, com a compra e de votos de vereadores, ela foi comprovada por provas testemunhais e também por áudios e mensagens de texto extraídos por meio de perícia do celular apreendido de um dos vereadores. Agora, a ação penal tramita na 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado. O prefeito informou que irá se manifestar sobre a denúncia apenas quando for acionado pela Justiça de Minas Gerais.